E o Reus pra Nicole voltar rápido? Hã? E o Reus pra Nicole voltar? Ela vai voltar, gente. Eu acho meio bizarro a mina derrubar a Nicole, tá ligado? É, me parece muito difícil. Nossa, pra mim é uma coisa que não entra no meu cérebro isso. Se a Monique Camargo derrubar a Nicole, mano... Fodeu o jogo, a gente tá em... tá todo mundo errado aqui dentro. É tudo uma incógnita, não? É uma pessoa que não faz nada. Passa o dia inteiro na academia, derrubar uma pessoa que sempre faz comida, ajuda todo mundo, é parceira pra todo mundo. É, não tô nem falando por popularidade. E não tô entrando numa pessoa que nunca me fez nada em relação... Mas ela não é proativa, isso não é mesmo. Ela não faz nada. É ela que perde a tampa do bequeijão, é ela que deixa tudo furgado em cima da mesa. Ela bateu o sino? Eu não escutei. Mateu.